Olá pessoal, estamos aqui em meio a essa correria de campanha, algo muito novo na minha vida, mas se foi uma vontade de Deus, se Deus me encorajou de tomar essa decisão de me candidatar a vereador, é porque Ele sabe que a gente honra os propósitos dEle. E acima de tudo, quero dizer para vocês, a todos aqueles que têm manifestado ao longo dessa caminhada, manifestado o seu apoio, comprometido o seu voto com a nossa candidatura, com certeza não irão se decepcionar com essa confiança. Eu até dizia na minha fala na inauguração do comitê, que Macrure não vai se arrepender de eleger o professor Marcos Alves vereador deste município. Eu estou na política, agora devo dizer que estou diretamente envolvido na política, e não tomei essa decisão para me servir da política. Eu tomei essa decisão para que ao longo desses quatro anos eu possa servir a Macrure através do viés político. E a gente acredita muito que aquilo que a gente sonha para a Macrure, que a gente sonha para o nosso mandato, irá se concretizar sem dúvida. Passando aqui também para pedir o seu voto, você que ainda não tem seu candidato a vereador, você que deseja ver o professor Marcos na Câmara Legislativa de Macrure, não tenha medo de depositar o seu voto no 45123, porque eu tenho certeza que nós faremos o melhor possível para honrar o seu voto, para honrar a sua confiança. Um forte abraço a todos. Tem um Brasil chegando, vem comigo, já vai nascer... Um Brasil chegando, vem comigo, já vai nascer...